Ei pai, liguei no McDonald's no ano passado, eu não sei, ah então, fiz uns pedidos e tal, ah seu nome por favor, Junior, aí ela, tá, mas o, é só Junior, aí eu, eu não, o Neymar Junior que já tinha cadastro, aí eu, tá bom, ela, é Neymar Junior, eu falei, é isso, tá, mas agora fala sério, quem é? Eu, 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 eu Tchau!